Foram três, de matemática, sim. Ele é muito exigente, ele sempre foi para ouvir dizer que ele quer assistir. Os testes são muito difíceis, então. Mas que ensina bem. Eles não acham. Mas na altura diziam que sim. Mas ele não acha. Eu acho que ele foi já professor da casa. Pois, ele já foi professor da tia. A tia seguiu-se isso. Pois foi. Teve que ser, para ser em Brumeira. Para ser em Brumeira, tinha que ser. Ainda estou a ver, estava a começar a segunda parte. Mais uma palavra. Se ela tirou informagem, teve de ter matemática. E a tua mãe também escolheu letras. A pensar ainda tinha matemática, mas chegou lá, tinha matemática. Ai, estou-me a ver como é que é o teste de matemática. Ainda vais ter teste? Não. Físio. Físio das práticas. Físio das práticas. Filo, filo. Filo, mas... A tua mãe também pensava-me que tinha matemática. Só quando chegou à faculdade tinha-me matemática. Matemática está em tudo na vida. E fui filho. Vê lá tu. Até eu em medicina tenho-me matemática. Anda, João! Então, também tenho de fazer contas. É a estatística. Bios-statística. Anda, Daniel! Anda, Daniel! Anda, isso mesmo! Vá lá, formiga! Vá, formiga! Ajuda, Daniel! Para asco! Ó, Tiago, vai lá, Tiago! É isso que eu faço! Ele não consegue chegar sozinho! Anda, formiga! Incendia ao formigueiro! Vá lá ver! Ele não consegue chegar sozinho, então! Só em livros e em canto já podemos ter marcado um ou dois golos. Olha aí! Parece o Benfica! Olha aí! Parece o Benfica! Parece o Benfica! É! E logo é outra vez! Ah, pois é! Dá onde? Dá nas portadeiras! Dá! Sim, 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 sim! O Benfica vai perder! Cala-te! É contra o ganho! Contra o marito! Cala-te! Não diga-se! E é lá outra vez! Entra! Lá no marito? Sim, na madeira! Estou! 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 Isto deve ter sido para a borda! Para a formiga! Boa formiga! Ande aí formiga! Vai formiga! Vai formiga! Vai formiga! Faz um carrinho encarpado! Estou! Vai formiga! Vai formiga! Vai formiga! É isso! 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 É a porra! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Está tudo! Estrela! 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 Agora hoje a graça para a frente! É isso! Vá, anda lá! Fora a graça! Vá, pô! Nem ventes! Aqueles toques da... Porra é que estão a inventar! Só toques! Vá, dois a eventes! Só toques! Vá, vem a estar! Vá, formiga! Anda, formiga! Anda, formiga! Vai, formiga! Oh! O que é que passou a ler? Era um bocadinho mais próximo! O que é que ficou a dormir? A bola para o lado! Passa! Vai, David! Dão sempre mais um passo! Anda aí, formiga! Ali que com tudo aberto é um chute dali e ele tem força e tudo! É pá, chutei à bolíza, quando puder! É, não é assim! Anda aí, formiga! Agora! Olha o Ilhas! É do Ilha! Vá, Ilha! Não dá! Não dá! Este tipo de jogadas para ele não dá! Então... É só cruzarem a bola! Vocês estão a ver! Não dá! Não dá! Não dá! Chuta à bolíza! Chuta à bolíza! Chuta a bolíza! Cruza! Cante! É aí! Mas assim é que se toca a bola! Mas naquelas posições, até com o pé mau, mesmo com o pé esquerdo, ela é o que pôr, então. Estrela! 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 O gajo estava a agarrar na bandeira. Está bom, já não saiu? Estava a ver! Já saiu há muito mais tempo, sabe o quê? É mais em cima, João! Muito mais para cá! Muito mais para cá, João! João! Luís! É a substituição. Mais ou menos onde está o... Fá a meio do campo, Luís! Substituição na equipa do Oricense. O Oricense, o Crescense. Os nomes acabam todos em Ense. Estudense? É o Fazendense, o Crescense. O Oricense. Salva-te a Rense. É tudo. É, poucos são os clubes que não acabam assim. É o Porto Alto, o Cartacho, também não acaba. Footkart, Samora... Samora. Samora também não acaba ainda. É sem João! Como é que te chama? Grupo Desportivo Samora Correia? Acho que sim, acho que é. Águias de Alpiar-se. Águias de Alpiar-se. Estão em último. As Águias. E nós estamos em penúltimo. E aí falam-nos ficar. Mesmo se ganharmos este jogo... Lá ficaremos. Nós já ficamos mais perto de todos. Alcanenense também acaba em Ense. Os outros não estávamos por trás. Estou à nossa frente e os outros não estávamos por trás. Boa! Vamos agora! Vamos agora! É ali Formiga! Vem contigo Formiga. Vá Formiga! Vá Formiga! Vá Formiga! Vá Formiga! Não desistas! Vá Formiga! Vá Sozinho. Vá pintar. Vá pintar, vá pintar. Vá pintar! Vá pintar! Ih, a caraça! Vá pintar! Vá pintar! Grande jogada. Vá pintar! Vá pintar! Vá pintar! Mas não é canto. O gajo deles é que rematou para fora. É melhor que um penale. Mas se ele não marcar, ele tem que marcar a penale. Pois. É melhor que um penale. Ah pois. Ainda bem. Prefiro um canto. Um pouco de contacto. Podia ter sido. O árbitro considerou que o guarda-rede ficou na bola. Consegue não marcar a penale. Neste caso é aquele... Ou é canto apenas? Não sei. Ainda gosto de sofrejar um pronto. É como se fosse um penalti. Não, pode ser. Falido. Estrela! Estrela! Vai, tudo para cima. Está aqui junto. Está frio. Está frio. Estas bolas agora já não é com dano. E eu tenho. Vai, João! Pusava alguns 50 quilos. Estava aqui na cabeça de um gajo. Estava aqui na cabeça de um gajo. Isto mesmo. Isto mesmo. Ó João, só a tua presença assusta. É o cabelo. É o cabelo. Mas o visto oficial marcou ao contrário. É o rato. Veste a ser. O teu campo era ruim. Se tivesse-me a presença, era meter um tapete neste. É o que aconteceu? Não tinha saído. Depois o outro... Já pode ter-se. Luís! Não deixe-me a espelha! Ah, Luís! Não deixe-me a espelha. E aí? Agora está. Agora está. Agora está. Agora está. Para lá, Estrela. E aí? Fala com o Luís. Onde é este? Neste campo tem as medidas máximas. É? Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Bora, Formiga. Cruza. É a porra. A Formiga. Bora, Formiga. Revoluciona ao formigueiro. Não, Luís. Não, Luís. Não, Luís. Não, Luís. É beleza, Luís. É beleza, Luís. É para lá. É para lá. É para lá. O outro, o que é que foi? O Inês. Ouve vai. Não, Luís. Deixa o outro marron. Já vim ao marron daquele, não vi. Não viro nada. O outro marron, o outro, que ia matando ali. Já vim ao marron. Não vi. Não vi o lance. Foi agressão. Não vi também. Isso vai parar um salão aqui. A associação paga dinheiro. A associação paga dinheiro. Quem paga são os clubes, não é a associação. Como eu pago com a associação, tenho as contas em dia com a associação. Tenho as contas em dia com a associação. É precisamente o escritor a dizer. Então foi isso que eu sou de sentar. A associação paga, eles vêm da autocarro da câmara, eles vêm da autocarro da câmara. Os jogadores, quando fomos lá a jogar. Portanto, fala com respeito com o seu próprio massagista, está bem? Não falo com ele, falo. Fala.